Grupo São Francisco que investe. Qual é a razão de um negócio existir? É ganhar dinheiro? Não. É de fazer aquilo que alguém precisa e fazer com excelência. E é essa a incumbência do Grupo São Francisco desde quando ele foi criado. Grupo São Francisco que pertence ao sistema Rap Vida, que é um dos maiores e melhores do mundo em saúde privada. Você não vai colocar a tua família num plano qualquer. É um plano de verdade. Com muitos hospitais, cobertura de uma rede ampla em termos de estrutura e de que adianta tanto prédio se não tem tanta gente. Tem gente dentro para dar conta do recado. Oito hospitais, 23 prontos atendimentos, 73 clínicas médicas, 72 clínicas de diagnóstico. O São Francisco tem alicerce, tem parede, tem cumieira e não para de construir, viu? Já se meteu a fazer mais um hospital aqui em Bauru. Nós logo, logo teremos esse super empreendimento à disposição da população. De Bauru e de toda a região. São Francisco está sempre por perto e quer estar ainda mais perto de você e da tua família e dos teus funcionários. Planos empresariais, planos familiares, plano até para sorteiro que está avulso. 0800-777-9070. Liga lá. Faça por você. Você que está aí sozinho, ainda sem se amasiar com ninguém, faça um plano, porque não vale a pena se cuidar, cuidar de você. O São Francisco entende. Sãofrancisco.com.br. Aponte a câmera do teu smartphone também para o código quadriculado, porque o atendimento é, ó, apressado. O que tem pressa em cuidar bem de você, São Francisco!